Pois bem, estamos aqui na Casa da Cultura para conversar com a diretora de Difusão da Cultura de Matão, Simone Marcondes, para falar sobre os artesãos que queiram trabalhar no Corpus Christi em Matão. Tem uma inscrição, é sobre isso que todos os interessados devem saber, né Simone? Isso mesmo. Olá pessoal, espero que todos estejam muito bem. Então a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o que é a feiga do artesanato, que acontece na nossa tradicional festa de Corpus Christi. Então está aberta as inscrições. Para quem quiser participar, vale lembrar que é um cadastro apenas para os artesãos, não só da cidade, mas também da região, onde nós já temos inscrições, né, de toda a região, para participar com a gente. Então, na madrugada do dia 30, a nossa praça aqui central, ela fica tomada por artesãos. Então, a partir das 5 da manhã, todo mundo já começa a montar sua barraca e a feira se estende até as 17 horas, até o término da procissão. Simone, são para aqueles artesãos que ainda não são cadastrados aqui na Casa da Cultura, né? Exatamente. O artesão que não tem nenhum tipo de cadastro, seja ele cadastro municipal, que esse só vale para quem é artesão da nossa cidade, pode fazer o cadastro para a feira de Corpus Christi. Quem é da cidade e não tem nenhum tipo, faça esse cadastro e depois eu vou ver se você é da cidade ou não. Aí eu vou redirecionar os artesãos da nossa cidade para que eles compõem o grupo de artesãos aqui da cidade. Quem já é cadastrado é tranquilo, então. Isso, é tranquilo. Quem já é cadastrado não precisa se preocupar, porque eu já estou lá informando todos os detalhes, tudo certinho, como vai se dar essa nossa feira. Você está me dizendo que já há artesãos que já fizeram inscrição de várias cidades da região. Fala um pouquinho aí sobre eles. Sim, nós já recebemos inscrições do pessoal de Brotas, Lençóis Paulista, Araquara, São Carlos, Ribeirão Preto, Américo Brasiliense, Santa Ernestina e por aí vai. São muitos artesãos. Então, como eu disse, a nossa praça fica linda, porque são produtos de todas as categorias relacionadas ao artesanato. Então, se você trabalha com algum produto artesanal, seja ele qual for, venha participar da nossa festa. Então, a gente faz o convite para o pessoal que às vezes está meio desanimado, mas trabalha em casa, venha expor. Não paga nada. Vale lembrar que a nossa cidade, a gente oferece o espaço para o artesão de forma gratuita. A única coisa que você tem que se preocupar é trazer os seus materiais para expor. Então, a gente disponibiliza um espaço, uma média mais ou menos 3 por 3. Então, se você tiver uma barraca, se você tiver uma bancada, pode vir que será muito bem recebido. E vai ser muito concorrido. Esses espaços aí, né? Com certeza. É muita gente que vem participar. A nossa cidade, ela fica tomada por pessoas de todos os lugares. E não seria diferente com a nossa feira de artesanato. Então, todos vocês estão convidados para participar com a gente na madrugada do dia 30. A partir das 5 da manhã, já pode começar a montar a sua barraca, colocar a sua bancada, expor o seu trabalho. E algumas pessoas não vendem os seus trabalhos manuais, mas gostam de expor também. Então, a gente também vai receber alguns expositores que pintam, tem fotografias. Então, venha, converse com a gente. E se tiver alguma dúvida, é só mandar o telefone do WhatsApp ou ligar. É o mesmo número. É o 16-3382-6640. Que a gente vai estar aqui pronto para passar todas as informações. E se a gente não souber responder na hora, pode ter certeza que a gente vai buscar a informação para te responder. O negócio é tentar vender, mas se não vender também é uma troca de experiências muito grande, né? Sim, sim. E essa troca por artesanato, para a gente, é muito importante. Os artesãos aqui da nossa cidade, por exemplo, eles têm a oportunidade de ir para outras cidades. Então, a gente sempre é muito bem recebido pelos outros artesãos. Então, agora é o momento da nossa cidade receber e retribuir toda a gratidão e todo o respeito que recebe as pessoas em suas cidades. Informações no site e naquele telefone que você passou. E repita agora, por favor. Isso. É só entrar no site da Prefeitura Municipal de Matão. Entra lá. Você já vai ver o cadastro municipal. É um cadastro específico pago ao artesão. E se tiver com alguma dúvida, pode entrar em contato através do 16-3382-6640. E se tiver com alguma dúvida, pode entrar no site da Prefeitura Municipal de Matão.